Bom dia, bom dia, que o seu dia seja abençoado por Deus com muitas flores. Olha que espetacular, olha o tamanho dessa florzona aqui gente, abre meus dedos, olha que coisa linda de sementeira, olha aí, semente, olha aí, como nascem coisas lindas, né, quando se faz cruzamento entre cores e polinização, né, que a gente chama de polinizar, olha aqui, que espetacular, que coisa mais linda, ainda tem botão pra abrir, olha, olha como é bem rosinha, né, é um rosinha bem fofinho, né, olha que linda, deixa na mensagem aí, o que vocês acharam, olha o cacho que dá, ainda não abriu tudo, quando abriu tudo, então é o que é mais espetacular ainda, né? Beijo, fiquem com Deus, tchau!